Olá galerinha, hoje estou aqui com o Enzo e com o meu primo Fabinho, que o canal do Fabinho vai estar aqui na descrição e o canal do Enzo também vai estar aqui embaixo na descrição e o nome do canal do Fabinho é Fabinho Ferrão e o do Enzo é Enzo Francisco Então se inscreva no canal dos dois que está super legal. Então galerinha, o vídeo de hoje é basicamente, ficamos uma noite acordadas, basicamente assim. Galerinha, a Duda está de férias e chamou os primos para vir aqui para casa jogar com ela. Aí eu falei, Duda, mostra que horas tem. Aqui, galerinha. 11h56. Ó, 11h56. Vamos ver quem fica acordado até 6 horas da manhã. Aí eu falei, Duda, já estou ficando com sono. Cara, minha família já tem que botar mais 6 horas de mim. Vamos dormir? Eles não. Nós vamos passar a noite inteira acordados. Um dia, a gente enganou a minha mãe. A gente falou que ia dormir, mas a gente não foi dormir. Aí a minha tia, quando descobriu, a gente pensou que ela ia dar uns porro na gente. Ela começou a gostar da ideia. E o meu pai já estava levantado para ir trabalhar. E então a Duda resolveu fazer o quê? Ficar acordada! Ficar acordada até as 6 horas da manhã. Então vamos ver se eles conseguem. E se a Duda gostar gritando assim, daqui a pouco chega uma multinha aí para a gente. Então, galerinha, a Duda fez do quarto dela uma lan house. Deixa eu mostrar aqui para vocês, olha. O Fabinho com o notebook dele. Qual é o seu nome que vocês estão jogando? Roblox. Roblox. O nome é... Ó, acaba aí. Ó, o meu nome, só para deixar bem explicado. Mr. Anderline Foca. 5. A Duda com o notebook dela. Qual o seu nome, Duda? O meu nome é DudaGirl01. E, gente, se vocês quiserem adicionar o Fabinho, eu e o Enzo. O nome do Fabinho é Mr. Anderline Foca. O meu é DudaGirl01. É, DudaGirl01. E o dele é RickDragon. RickDragonBR06. E o Enzo com o computador dele. Ou seja, virou o quarto da Duda uma lan house. E, galerinha, a gente está jogando o mesmo jogo. A gente tentou jogar juntos, mas a gente não conseguiu. É, eu estou jogando com o Enzo, eu consegui. Mas com o Fabinho, a gente, felizmente, não conseguiu. Então, está jogando cada um no seu notebook. Então, galerinha, esse vídeo vai ter meta de likes. E a meta de likes de hoje é... 25 mil. 25 mil likes? Tá bom. Não. 25 mil. Então. 25 mil e um likes. 25 mil e um likes. É. Nossa, hein. Se vocês conseguirem 25 mil... E um likes. Não. 25 mil e 100 likes, eu volto e vou fazer mais uma vez das minhas ferramentas. Mais uma noite de lan house. Só dormi às 6 da manhã. Galerinha, então corre logo. Estoura o dedo aí no like. Que não custa nem um segundo da sua vida. E, galerinha, também se inscreve no canal pra você receber todas as notificações. Pra Enzo voltar aqui e a gente fazer mais uma vez. Até que... Antes de quinta, por favor. Meia noite. Meia noite. Até antes de quinta. Até quarta, terça. Porque se for quinta, o Enzo não vai estar aqui. É, o Enzo não vai estar. Ah, mas a gente pode fazer com a caminha. É. Então, bora lá. Então, galerinha. O jogo que a gente tá jogando é o Roblox Tycoon alguma coisa. É youtuber. É. Que é tipo assim... Então, cada cor é um dinheiro diferente. Aí você pode evoluir. Tipo assim, você pode comprar arma, boneco, um monte de decoração. Verdade, gente. Segundo andar. É muito legal esse jogo. Eu já tô indo pro terceiro já. É. E... Eu ainda tenho telefone pro terceiro, Fabinho. Eu ainda tô no primeiro andar porque eu comecei agora que acabou dando um probleminha, né? É, porque ela foi... Ela tava lá, aí ela não conseguia renascer. É. Aí ela teve que sair do jogo e entrar de novo. É. Aí por isso que acabou saindo tudo meu e eu tô recomeçando. Mas senão eu já tava indo no segundo andar. É. Mas você sabe jogar esse jogo, Duda? Eu sei. Ó, você vai começar... É a primeira vez que você tá jogando ou você já jogou ele? Não, eu já joguei o do... Ai, caraca. O do McDonald's. Que é bem parecido. É a mesma coisa. Mas você vai reconstruindo a loja do McDonald's. Sim. Só que, gente, não vem com essa porta de laser. Você tem que comprar tudo. Tudo. E é muito caro. Gente. Galerinha, o quarto do Ludo tá uma bagunça. Sim. Eu vou largar eles aqui e vou dormir. E qualquer hora que eu acordar eu volto aqui pra filmar eles mais um pouquinho pra ver se eles vão aguentar até as 6 horas da manhã. Galerinha, agora é a hora do lanche. Duda com todinho, o Fabinho quis papo e o Enzo quis água. Eu não sei botar, não, tio. Eles vão fazer um lanchinho para conseguir passar a noite em claro. E, gente, a gente vai até a geladeira, vai fazer pipoca, vai fazer muita coisa. Porque o meu quarto é perto da... Como é o nome? Cozinha. Aí a gente vai fazer muita coisa. Já? Aham. O Enzinho não resistiu e também quer um capinho de uva. Ai, a minha tá acabando. Ai, já dói. Mas não tem nenhum capo, não? Tá tudo quente. Botei tudo pra gelar. De noite a gente pega. Tá bom. Beijos. Boa noite pra mim e boa noite pra vocês. Não fazem muita bagunça pra vizinho não bater na minha porta. Que vocês estão gritando. Por favor, tá? Bom jogo. A hora que eu acordar eu volto. Beijo, crianças. Comporte e juízo. Olha, galerinha. Tá à noite, olha. Mostra a hora. Tá vendo lá fora? Só vê as luzinhas da cidade. Tchau, tchau. E se eu não viva Estou ao vivo e não tem ninguém Claro, gente, é maluco Calma, espera Um like Caraca Meu Deus Meu Deus, sem like E a galera, suave, mano Nossa, sem 200 de reçãs What the fuck What the fuck 30 segundos Cara, a gente achou que não ia dar ninguém Oi, gente, estamos vivos Caraca Aqui, mano, 40 segundos 1.600 pessoas 1.800 Gente, na moral Se essa live chegar a mil curtidas Se essa live chegar a 2.000 curtidas A gente vai continuar Quero que vocês batam Vai, vai, 2.000, 2.000 curtidas Vai Gente, deixa eu Chego aqui Gente Obrigado pelo carinho Obrigado Gente Cara, a minha mãe não sabe Que a gente está gravando uma live Então Então O Fabinho, ele falou Vai gravar uma live Eu falei Tá bom Galerinha Vai dar uma hora da manhã agora Meu telefone acaba de tocar E meu irmão dizendo que a Duda está ao vivo Vê se pode Me chegar no quarto dela Vídeo de ter sims Ai meu Deus Sims Ai meu Deus A gente está fazendo uma live 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 Eu não digo Aparece esse um vídeo, né Aparece esse Tá aqui Sabe o que aconteceu? Meu irmão me ligou Para dizer A Duda está online Uma hora dessa Cadê a Camila? A Camila está na casa dela Porque a gente está aqui na minha casa Olha o que a Duda está fazendo, galerinha Mas olha a Tia Tem muito Uma live Sem eu saber O Tia nem tem O Tia não tem O Tia não tem nem como Ler os comentários É muito comentário Porque a gente também A gente tem que gravar E tem que Tem que Tem que gravar e jogar ao mesmo tempo Então a gente não consegue Estamos trancados no quarto A porta não quer abrir Vai Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Não, não está querendo abrir É meu pai que está segurando Ai Meu Deus Estaram com medo, né? Vocês não tinham que estar dormindo Pai, sabe o que eles estavam aprontando? Não Uma live no canal da Duda Pelo YouTube Foi ele sim Mentira Foi ele Foi Fabinho Uma chance de descobrir quem foi que fez ele Fabinho Manda só com o Bimim Mais de 3 mil pessoas assistindo eles Uma hora dessa e mandando um monte de recado pra eles Vai, que horas tem agora? Não sei Cadê o celular? Mostra aqui o horário, Fabinho Uma Uma e dez Uma e dez da manhã Uma e dez da manhã Uma e dez da manhã Eles acordaram e a gente acorda e eles estão aqui ao vivo no YouTube Caraca, sempre é isso, vocês tudo botam a culpa em mim Mas é você! Mas todo mundo concordou Por que será? Por que será? A culpa é de todo mundo E a culpa é de todo mundo E a culpa é de uma multa aí Eles falaram que vão ficar até as seis da manhã Vamos ver se eles vão conseguir Eles só com a corda toda Eu e papai vamos voltar a dormir Eu vou dormir, que eu nem sei Eu nem sei o que vocês vão dar Me fala que eu ia dubtar Gente do céu, essas crianças são incríveis Eu nem sabia que eu ia dubtar A live parou porque o telefone acabou a bateria Meu Deus Que surpresa legal, né? Oh, que bom, né? Eu acordar com o meu irmão me ligando dizendo que a Duda está ao vivo A uma hora da manhã no YouTube Eduarda, olha pra cá Isso é coisa que se passa, Eduarda? Sim Olha pra cá, Eduarda, é coisa que se passa? Viu, agora você vem aqui acompanhando toda a minha Mãe, é coisa que morre? Não Então pode Viu, pai? É coisa que morre? Não Pode sim que a gente deixa Porque hoje Duda está de férias Chamou os primos pra vir pra casa Então até as seis da manhã jogando Uhul Daqui a pouco vem Daqui a pouco vem Galerinha, olha São 1h52 da manhã Fabinho ainda jogando Duda ainda jogando Olha quem apareceu aqui Que participou da nossa live bagunça É o papai Não tem, vamos ajudar a gente A gente não consegue mandar beijo pra todo mundo A gente fica pesquisando aqui na lista Pra tentar, no bate-papo Pra mandar beijo pra todo mundo Desculpa pra quem a gente não conseguiu Mas a gente tentou ler O máximo que a gente pôde de comentários Então vai um beijo Pra todo mundo Duda, vem aqui Manda um beijo pra todo mundo que participou da live Beijo, gente Muito obrigada Pra todos que você participaram da live E tem um monte de gente que tava na live E agora tá na sala do Roblox Jogando com a Duda A Duda deixou o nome dela lá Deixou o nome da sala que ela estava E agora tem um monte de gente jogando com a Duda Olha que legal Criei uma casa Nossa, a garota criou uma casa Vamos lá, todo mundo O Fabinho É, galerinho Acho que eles vão cumprir Papai acordou com a bagunça E amanhã, às 6 horas da manhã Papai acorda para trabalhar Uhul Que legal Que legal Fabinho, vem aqui Enzo Eu acho que você vai dormir Se o Enzo dormir Ele vai ser trollado Claro E aí, Duda Oi Tudo bem? Tudo E aí, Zinho E aí? Qual é a Fabinho? Qual foi? Tranquilidade? Fabinho Agora é O que que é agora? O que que é agora? Carinha O lanche chegou Ih, lanche Mamãe trazendo lanche Olha que elas são Olha só, gente Olha que elas tem 2 e 20 da manhã 2 e 20 A mamãe tratando eles bem Deixa eu pegar a coca Essas crianças estão até agora Acordadas Jogando E eu tô com sono Mas eu não vou dormir A Duda tá com sono Mas falou que não vai dormir Não Fabinho tá aqui escolhendo Um vestido pra ele Oh, não Não, não é vestido não Papai, me ajuda aqui Tô indo Vai lá, papai Tô indo lá Peraí que eu vou lá ajudar a Roberta Pra trazer o lanche das crianças E aí? E aí Tranquilidade Tranquilidade Aqui pai Leva o refrigerante Ui Bati o braço ali E aí Deixa eu ver se eu pego Cadê minha mão Ah Pronto Aqui é a área da lanchonete, galera É Então vamos lá Paçoca, você aqui Tá quente? Pô, tá muito quente Segura aí, cuidado Pra não derramar Não derramar Vem derrubar nos notebook Pelo amor de Deus, hein Quer ver todo mundo cair do jogo? Quer ver? Galerinha, 2h20 da manhã E é a hora do lanche da galerinha Vem daí Todo mundo jogando Roblox E tem um monte de gente na sala jogando com eles Porque eles fizeram uma live E entrou um monte de inscritos da Duda pra jogar com eles na sala E Duda, qual é a meta de like pra gente fazer uma outra noite jogando? 25 mil e 100 likes Duda, você tá muito boazinha 25 mil likes e 100 só Pra passar uma noite inteira jogando Roblox Então tá bom galerinha Então tá bom galerinha Estoura o dedo no like aí Então tá bom galerinha E aí Aí, como é que tá o cenário? Como é que tá o cenário? E aí galerinha E aí galerinha, vocês conseguiram ficar jogando até de madrugada também? Caramba, você consegue ver o nome que tá jogando até agora? É a... Vale... É o... Não, não, não Eu esqueci o nome dela É a Julie Gata124 Ó, tá jogando até agora também Ela tava com a gente e tinha outra lá que esqueci Então gente, continuem brincando aí Daqui a pouco eu volto Só não gritem Vai pro trabalho já É Só não gritem porque... Senão daqui a pouco os vizinhos batem aqui Senão tá ruim Valeu, tchau tchau Fui Tchau Valeu 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 Boa noite Boa noite Boa noite Macacão Cachecão Não, é cachecão Bom dia Bom dia Bom dia Já são 6 e 11 da manhã E a Littina tá acordada Como é sempre ficar checão? Vem na bala a chucquita muito feita Que checo? Que checo Vocês já conseguiram cumprir o desafio de vocês Mas a gente não quer dormir não Só que agora vai ter que dormir Mais tarde vocês acordam e jogam mais um pouco Tá bom Tá bom? Eu deixei ficar... Só para acabar essa partida de cartinha Eu deixei ficar até as 6 da manhã. Sei que vocês estão a todo vapor. Cacá. O que vocês estão jogando agora? Gart. Olha, agora eu li. Gart. 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 Fio, como é que põe acento? Fabinho, como é que põe acento? Eu quero. Então, galerinha, nós conseguimos cumprir o desafio. Uhul. Galerinha. Uhul. Olha lá já tá claro. Mostra o horário doido. Horário. São 6 e 17. 6 e 17. Quase 6 e 20. O que que é isso? Galerinha, teve pessoas da live que ficaram jogando com a gente até tarde. Um super beijo para vocês. E a gente conseguiu cumprir o desafio. Eu tô com fome. Tô com sono. E quero jogar. Eu tô com sono e quero jogar ao mesmo tempo. Eu nunca vi. Tchau. 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 Tchau.